Enquanto a Prefeitura corta árvores, não dialoga com a população, não tem participação ativa, a gente está aqui conversando com todo mundo e plantando. A gente está junto aqui de um afluente do rio Bariguí, na bacia do Bariguí, e com os moradores, movimentos sociais aqui juntos, se manifestando contra o corte de 237 árvores previstas aqui na obra de expansões do Inter 2. A gente tem defendido que o transporte coletivo de Curitiba tem que ter sim prioridade, mas que junto com isso a gente tenha soluções baseadas na natureza, a consolidação e a recuperação dos corredores verdes de Curitiba, que fizeram com que, de fato, a cidade fosse conhecida como uma cidade ecológica, na década de 70, na década de 80. Então, a gente está junto aqui para que a Prefeitura de Curitiba tenha um outro olhar para esta obra, prevendo a preservação deste corredor verde na sua integralidade e, obviamente, pensando alternativas para o transporte coletivo, que não sejam às custas da destruição dessas árvores. Estamos juntos pensando em uma cidade ecológica nos 75 bairros. Legenda Adriana Zanotto